Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Beleza esperta, gosto de ter sentido seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais, você é linda, santa Esta canção é só pra me divertir Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Beleza esperta, gosto de ter sentido seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais, você é linda, santa Esta canção é só pra me divertir Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Beleza esperta, beleza esperta, gosto de ter sentido seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais, você é linda, santa Esta canção é só pra me divertir Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Beleza esperta, gosto de ter sentido seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais, você é linda, santa Esta canção é só pra me divertir Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Beleza esperta, beleza esperta, gosto de ter sentido seu estilo E no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais, você é linda, santa Esta canção é só pra me divertir Linda, mais que demais, você é linda, santa